Haha É mi... Tia É mi... Galinha Assim tá bom O bota da cuia Toca junto tava a dança A bebê tá vindo me provocar Tipo que queria um gajo pra lhe arrastar Eu lhe disse deixe que abrantaia Primeiro vais ter que me dar racha Isso mamou me cuiaia Contigo pra casa eu vou passar O ângulo foi um, dois, três, quatro Tinha boa tava meio cadelado Mesmo vou colocar no quadrado Ele é suculenta e eu to bem fobado Já sabem o resultado Qual é? O pato foi matado E ao mesmo tempo arrastado Um bot 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 Dança 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 Um bot Dança Um bot Um bot Dança 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 Tá, 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 cuia Tá, tá O bota, tá, tá, cuia Tá, tá, cuia Tá, tá, tá O bota, tá, cuia